Vem aí, arrebentando no programa Portal do Sucesso, ele, MC Rafa, da ZL! É show! Portal do Sucesso Vem, 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 vem Vai no paredão, joga a bunda até o chão Essa é a dança do momento, pra provar que tu é bom Vai no paredão, joga a bunda até o chão Essa é a dança do momento, pra provar que tu é bom Malvadão até o chão, joga, joga a pancadão É só rajada, violenta, sente o grave paredão Malvadão até o chão, joga, joga a pancadão É só rajada, violenta, sente o grave paredão Vem, 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 vem Vai no paredão, joga a bunda até o chão Essa é a dança do momento, pra provar que tu é bom Vai no paredão, joga a bunda até o chão Essa é a dança do momento, pra provar que tu é bom Malvadão até o chão, joga, joga a pancadão É só rajada, violenta, sente o grave paredão Malvadão até o chão, joga, joga a pancadão É só rajada, violenta, sente o grave paredão Vem, 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 vem Vai no paredão, joga a bunda até o chão Essa é a dança do momento, pra provar que tu é bom Vai no paredão, joga a bunda até o chão Essa é a dança do momento, pra provar que tu é bom Malvadão até o chão, joga, joga a pancadão É só rajada, violenta, sente o grave paredão Malvadão até o chão, joga, joga a pancadão É só rajada, violenta, sente o grave paredão MC Rafa da ZL, arrasou meu amigo Quem quiser te achar nas redes sociais como faz Fala o telefone, pra todo o Brasil É só ligar, zap 011-9926603813 São Paulo Receba as homenagens do programa Portal do Sucesso Das mãos a Camila, entrega pra ele, Camila Portal do Sucesso Obrigado, a quem você dedica esse troféu, meu amigo? Eu quero dedicar a todos Quero dedicar pessoalmente pra vocês, sabe? Obrigado, viu? E é uma honra estar novamente aqui Honra toda minha Demorei, mas eu voltei Com certeza, meu lindo, obrigado Volte mais vezes, sabe? Vai com Deus Eita, MC Rafa da ZL, gente